Um homem parado no meio da pista, o discurso inflamado dos nazistas, ação nefasta dos terroristas. A mãe que rejeita o filho, o menino correndo em cima do trilho, o sangue descendo a espada, a morte em nome de Deus nas cruzadas. A santa inquisição, o trânsito enfurecido, um carro em alta velocidade, um bêbado dirigindo na contramão. A onda de fumaça poluindo as cidades, cigarro maltratando o pulmão, chicote abrindo as feridas, as correntes da escravidão, a epidemia das drogas, garotos virando avião. O lixo jogado nas ruas, o prato vazio na mesa, a fome e a desnutrição. O dinheiro guardado na cueca, o alto índice de corrupção. O fogo de Nero em Roma, o verde da mata em chamas, o índio em combustão. A lista de singla, a morte sem pena, os campos de concentração, a pena de morte, a bomba de Hiroshima, uma bala perdida. Tá lá um corpo estendido no chão. Insanidade.